Você quer pegar? Não, não, é da mamãe, não, 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 eu vou pegar, eu vou pegar, você tá rasgando papel, você tá rasgando papel, tá grudando na bochecha dela, que isso? Eu vou pegar, eu vou pegar, eu vou pegar. Deixa eu ver a boca, deixa eu ver, deixa eu ver se a boca tem papel. Meu Deus.